A galera que acompanha o trabalho é o Emerson Brasa novamente na E Beleza, estamos aqui na área aqui Hoje eu vou estar gravando um vídeo diferenciando um vídeo sobre envios aí via correio Beleza, então o Brasil afora está comprando pela loja virtual emersonbrasamusic.com.br Esse aqui é o Banjo 1202 vermelho ativo Beleza, está na caixa bem embrulhado, papel bolha Peço que você verifique aí a hora que chega na sua casa aí Durante a entrega dos correios aí, se tem alguma avaria Tem que retornar urgente no correio Falar que chegou quebrado ou alguma coisa assim E se chegar alguma coisa assim, né Só está avisando a gente aí para a gente estar resolvendo esse problema aí Porque já tive alguns problemas com o correio E ele é uma burocracia para a gente estar resolvendo Mas o Banjo está aqui bonitinho, fechadinho, plástico bolha Beleza, e vou estar mandando para você zero bala Bonitinho, pode ver na caixa aqui, ó E quem comprou esse Banjo foi o Adnilson S. Lima, beleza? Lá de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul Muito obrigado Adnilson, Banjo 1202 Se você não conhece esse Banjo 1202 vermelho Entra no meu site aí, www.emersonbrasamusic.com.br E compre o seu instrumento musical, hein? Mas aqui, aqui é J. Salles, beleza? Aqui é um jogo de corda que eu esqueci de mandar Também comprou para a minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Vou estar enviando Essa aqui é uma capa, beleza? Vai para o grande Marlon Que mora aqui na região mesmo, na Brasil Lando, embrulhei aqui Depois que eu vejo o endereço pertinho de casa Que eu vou estar entregando pessoalmente Aqui, mais um envio de um cavaquinho aqui Um cavaquinho caixa de nove Beleza? É, pau ferro Para o grande Alex Santos Lá de Mauá, São Paulo Aqui de Mauá, São Paulo Alex Santos aqui embrulhadinho Bonitinho A hora que chegar na sua casa Dá uma conferência aí Dá uma conferida aí Beleza? Cavaquinho bonitão aqui, ó Beleza? Esse aqui é mais um banjo aqui também Banjo Dá isso aqui Aquele banjo de acrílico azul Conforme eu gravei o vídeo aí Que vocês já viram O banjo BA Banjo de acrílico azul Beleza? Vai para o grande Dáilson Assis Lá de Canoas Não é conversa não A gente manda para o Brasil afora Canoas Rio Grande do Sul Estou fazendo questão de De mostrar de onde o pessoal está comprando Para você não ter Medo de comprar Aqui, ó Duas entregas aqui, ó Estou vendo agora aqui, ó Rio Grande do Sul Canoas, Rio Grande do Sul E aqui Cachoeirinha Rio Grande do Sul também Se eu não me engano, né? Beleza? E mais um instrumento aqui Também Esse aqui é um banjo aqui Caixa de cinco Beleza? Aquele Em faia já foi vendido Vai para o grande Luiz Israel E o Luiz Israel é de onde? Lá de Uberlândia, Minas Gerais Beleza? Luiz Israel Muito obrigado pela sua compra E todos vocês aí Comprando pela minha loja virtual Emerson Bras Amigos É o Brasil todo Brasil todo Não estou fazendo conversa feira, não É o Brasil todo Está comprando, hein? Se você está com dúvida Comprar, se eu entrego Pô, você O cara compra Não sei se vai chegar aqui O cara lá do outro lado do planeta Mora lá em São Paulo Mora aqui no norte Nordeste Salvador Mora em outro planeta aqui E a gente manda entregar sim Estados Unidos, Brasil Já mandei para fora Para Japão Para todos os lugares aí França também Portugal Beleza? Entra no site agora aí Dá uma visitadinha aí Emersonbrasamusic.com.br Aproveita e compra o seu instrumento musical Compra também as minhas apostilas Também a gente está mostrando para você aqui As minhas apostilas aqui Beleza? Essa apostila aqui eu mando Aqui, está aqui Esse aqui é o meu conteúdo impresso No caso, né? Você comprando as minhas apostilas Eu mando ela para você digitalmente Mando via e-mail para você Aí você pode imprimir essas folhas Criar a sua apostila aí Beleza? São 19 métodos aqui, ó Beleza? Tem as sinfras aqui Aqui é a parte da primeira apostila Que contém nela aqui, ó Todo o conteúdo gravado em vídeo e PDF Aqui é alguns exercícios Que eu faço para a rapaziada Beleza? E você pode imprimir isso aqui, ó Batida de banjo A apostila de banjo, ó São a parte das batidas aqui, ó Está mostrando para você Se você não entende esse desenho aqui Beleza? Você não vai conseguir fazer essa repicada aqui Beleza? Batida de banjo Exercícios da apostila de percepção também Beleza? Aqui faz parte da apostila de 70 músicas Cifrada na partitura Que é mais ou menos isso aqui, ó Que funciona Beleza? Para a rapaziada, está tirando Outras apostilas aqui, ó Escalas também tem nas minhas apostilas A parte de escala na segunda apostila Beleza? Aqui são as respostas dos exercícios Da apostila de percepção Aqui a apostila de swing Com algumas cifras Algumas músicas aqui já cifradas Já cifradas Que você pode estar imprimindo também Beleza? Tive razão, seu Jorge Aqui a apostila de bandolim Alguns acordes de bandolim aí Que contei também Tem a apostila de violão também, beleza? Bastante completo esse método aí, ó Postila de violão que eu fiz com o grande Ricardo Aqui de sete cordas Beleza? Os exercícios de violão aqui, ó O dedilhado A parte do dedilhado O violão de sete As sequências aqui Os ritmos Aqui as sequências, beleza? No violão E o treinamento das baixarias aí Que é a décima segunda apostila Beleza? A apostila de variação de batida Para cavaquinho Tem aqui os desenhos aqui Conforme estou mostrando para vocês Algumas sequências aqui Beleza? Vamos ver aqui Aqui a apostila décima terceira música Com músicas fáceis aí, ó Algumas músicas aí Para a rapaziada estar tirando aqui, ó Você pode imprimir tudo isso aí, ó Trinta músicas fáceis Para você estar pegando Beleza? Da... Da minha apostila Legal? Então é isso aí, rapaziada Muito obrigado por você estar curtindo Se gostou desse vídeo Dá um curtir aí embaixo aí Dá um curtir Dá um compartilhar Espalha aí Facebook Espalha geral aí Toda, rapaziada E aproveita que eu estou distribuindo Cavaquinho grátis aí Se liga na minha página do Facebook Tem cavaquinho grátis lá Para você ganhar Se liga lá Valeu, valeu Um abraço